O cara é um matemático de pedigree, meu irmão. Pô, de pedigree, o cara é parente de grego. É tipo você fazer jiu-jitsu e casar com uma Grace, sacoé. É um pedigree que você adquire, né? Pode falar que tem um Pitágoras aí, pô. É, pois é. Se bem que eu acho que o maior pedigree na matemática talvez seja da Índia, cara. É, faz sentido. Cara, olha que coisa louca. Eu fui dar uma palestra na Índia, alguns anos atrás, a primeira interação que eu tive com um indiano no aeroporto, o cara da imigração, ele, pô, ele viu minha camisa do YouTube, né? Pô, YouTube, você tem canal de quê? Eu falei, pô, sou professor de matemática, dou aula de matemática. Pô, sou formado em matemática. Eu, caraca, todo indiano é matemático, mano. Todo indiano é matemático. Eu já fui com essa canganta. Pô, o pessoal da Índia é bom pra caraca em matemática. Eu cheguei ao primeiro maluco, ela é matemática. É o perigo da amostra pequena, né? Você tem que explicar pra aluno por que a amostragem pequena é perigosa por causa disso. É um viés, né? Já saiu do aeroporto com veja. Imagina uma amostragem pequena na Índia. Na Índia. De um bilhão e poucos habitantes. Sim, sim. A galera da Índia é muito brava em matemática. Ou seria a probabilidade, né? Sim. E assim, só pra gente fechar o livro, Procopio, que eu acho que a gente tem muita coisa pra falar hoje, né? E aí você fez questão também de incluir a Amanda. A Amanda é aquela que quer ser amada. Esse nome também foi proposital? É, foi. Eu tenho uma sobrinha. Ah, então eu entendi o final do livro. Chamada Amanda. Posso falar o final do livro na minha leitura? Pode. Tá. É o seguinte, gente, isso é spoiler, tá? Se você... Não, eu vou falar, né? Mas o importante é a leitura do livro, independentemente do... Do fim. É, assim. O fim é maravilhoso. Mas os últimos... Eu posso falar o final do filme? Do livro? Pode, vai. Manda ver aí. Tá, beleza. Então, assim, no final do livro, os dois personagens principais, os três, né? Que são o Carlos e a Amanda, que acabaram de se tornar a namoradinha do Carlos, né? E a Sofia, que é a professora. Então, Sofia é a sabedoria, Amanda é a que merece ser amada, e o Carlos é o Carlos. É o Carlos Federico. É, e o lance é o lance. Aí, os três fazem uma declaração conjunta de amor muito bonita, muito sublime, né? E eu senti, é a minha leitura, tá? Que essa é a reconciliação da matemática com a filosofia. É isso? Ou eu tô viajando? Pode ser. Pode ser. A interpretação. A interpretação fica o cargo do leitor. Pode ser, né? Porque eu tive bem essa leitura, assim. A matemática, ela começou como filosofia. Ela foi tratada por muitos séculos, né? Até, pelo menos, ao final da Idade Média. Dizem que o primeiro filósofo foi o Pitágoras, inclusive. Ou Thales. Foi o Thales. Foi o Thales. Foi o Thales, foi o Thales. Mas acho que quem cunhou o termo, talvez, filosofia tenha sido o Pitágoras. Ah, não sabia. Até onde eu soube, assim, o Pitágoras seria o primeiro cara que estruturou a filosofia. Que irado, cara. Que irado, cara. É, e a gente só vai aprender sobre esse cara em matemática, né? Primeira vez que eu, particularmente, escutei falar Pitágoras foi em aula de matemática. Depois que dissociou, né? Porque antigamente era tudo meio que... Era tudo junto. É, então, na minha leitura, na minha cabeça viajante aqui, eu falei, cara, então, o Procópio construiu uma reconciliação da matemática com a filosofia. Uma profunda, hein? Que é um amor à sabedoria, né? Então, assim, na medida em que o Carlos, que é o Gauss, né, que é a encarnação da matemática, e a Amanda, né, que é o amor, eles se declaram para a sabedoria e recebem isso de volta, eu viajei demais, né, cara? Pô, não, viu? Pô, é? Boa pra caraca, boa pra caraca. Adivinhou. Foi o último que eu escrevi sem a intenção, ele já deu a intenção aqui. Pois é. E foi bom que eu tenha feito essa leitura depois da gente já ter marcado esse podcast. Se fosse antes, eu não resistiria. Eu mandaria um Instagram pra você lá, um direct. Cara, foi isso aqui. Não foi, cara. Não, maneiro, pô, maneiro. Não, que bom, cara. Mas é mais ou menos isso, a intenção realmente era essa, de mostrar para as pessoas que matemática e filosofia caminham juntas, que muitas vezes as pessoas acham que não, né, tem nada a ver. Uma é de humanas, a outra é exata demais, não sei o quê. Mas a matemática surgiu como filosofia lá atrás, né? Eu quero, e ó, essa semana eu estava dando aula aí nesse colégio, e uma coisa que é filosófico e matemático, eu estava mostrando para os alunos que se você pegar dois números ali, eu peguei 0 e 1, né, e eu vou perguntando quantos números tem ali dentro. E quando os caras descobrem que é infinito, acabou, explode a cabeça deles. Como é que é infinito, pô, começa no zero, acaba no 1. E o infinito maior que outros infinitos. E o infinito maior que outros infinitos. Isso aí é demais, cara. Então é loucura. E isso é filosófico, porque... Total, explode a cabeça. Explode a cabeça. Total. Buga. É, buga. E aí o Procop vai lá e desbuga. Desbuga. Ah, o Procop desbuga. Desbugador de mente. Eu acho até que parte dessa dificuldade da gente em tratar o cálculo numérico, em vencer essa resistência a entender o que é infinito, é que eu acho que exatamente porque existia essa comunhão de matemática com filosofia. Então alguns campos, ó, isso aqui é infinito, isso aqui eu não vou entender porque isso aqui é filosófico, entendeu? Tipo, não existia uma racionalidade. Eles não queriam instrumentalizar isso. Tem a ver? Talvez, né? Talvez. Talvez. Eu sou o cara de perguntas. É o que eu falo, eu não sou nem graduado. Você é o cara que viaja nas ideias. Muito, muito, Rafael, muito. É, isso é bom, pô. O Trinda, a gente bate uns papos assim inacreditáveis, né? Boa, é. As viagens filosóficas mesmo, a gente tem que ficar depois de meia hora pensando assim sozinho, caraca. Porque o Trinda é o professor, ele é o cara que tá na ponta dando aula, né? Eu tenho outro, eu fui pra outros caminhos, é claro, né? Eu tô aqui por uma razão, mas eu me considero, eu me qualifico pra fazer esse produto aqui, pra fazer esse podcast, porque eu sou o cara das perguntas. E eu amo fazer pergunta, cara. E assim, eu acho muito curioso, é, um cara com gabarito do Trinda, um cara com seu gabarito, são pessoas, né, de altíssima qualidade técnica, né? Às vezes eu faço pergunta que o cara se sente meio que, assim, numa região de desconforto. Eu falo, pô, mas é isso. Aí que é bom, aí que a pergunta foi certeira. É leve, assim, não é você constranger ninguém, porque a ideia não é essa, mas assim, mostrar que, cara, ninguém tá seguro, brother. Teve um dia que a gente saiu pra almoçar, tá vendo ele, um camarada meu? Mano, a gente na churrascaria comendo, esse cara sacou, uma folha de exercício, mano. Lançou, faz aí. Falei, pô, que isso, cara? Você tá boado, eu falei, pô, tem pegadinha. Eu vou errar, pô, como é que faz aí? Vou errar, mano. O cronometrou o tempo ali, a gente pegou, fez. Por mais que eu saiba aquilo ali, tu já ficou desconfortável. É, é. Se eu puxar a questão aqui agora, faz aí. É um tipo de pressão, então eu boto o tempo ali pro cara fazer. É um tipo de pressão. Mas eu expliquei que a ideia não era constranger ninguém, muito pelo contrário. É assim, é diagnoscar, entendeu? É a gente trazer o que a gente quer a luz. É, uma metodologia de ensino ali, né, que você tava mostrando pra gente. Sem dúvida. Foi a metodologia de ensino. Me ensina a adicionar aí, você lembra? É, foi, me ensina aí. Pô, aí virou pra mim, me ensina a refazer uma conta demais. Falei, que isso? Não, me ensina a somar. Me ensina a somar, é verdade. É antes de algoritmo, né? É antes de algoritmo, é verdade. Você falou, me ensina a somar duas quantidades. Falei, pô, que loucura. É. Mas foi, né? Saiu. Foi, cara. Não, isso é legal, isso é maneiro. E é isso que ele falou. A gente entra numa zona de desconforto, tem que dar o jeito, pô. É. Tem que dar o jeito, velho. Na vida é assim. E aí tem aquela velha história do professor, às vezes, que tá na zona de desconforto dele, mas ele não quer dizer que ele não sabe alguma coisa. Aí o cara tenta inventar uma resposta. Eu sempre sou o cara sincerão, pô. Não sei. Se eu sempre fizer uma pergunta que eu não souber responder, não fala que eu não sei. Posso procurar saber. É, vou... Já vi isso acontecer em escola algumas vezes. Mas tem gente que não dá o braço a torcer, né? O cara vai lá. Mesmo que ele fale errado, ensine errado, ele vai falar... O professor, o deus da cabeça dele é o deus da sabedoria, né? Então ele tem que saber tudo. Eu acho que a pessoa tem que ser humilde o suficiente e falar, não sei. Inclusive até cria uma conexão com o estudante. Verdade. O Mário Sérgio Cortella falava isso. Ele falava que... Ele já fez algumas intervenções, por exemplo, na Globo. Ele foi no Faustão, sei lá. E é muito legal você ver um filósofo do gabarito do cara, porque eu acho ele muito bom. Ele chegar assim e se forçar a falar com pessoas comuns. Eu acho que essa é a ponte que falta na matemática, entendeu? Sim. Não é você levar, assim, a matemática cotidiana, assim. É você também enxergar que existe transcendência ali. Tipo, nem eu, nem você. Eu desço um pouquinho o meu nível, você sobe um pouquinho o seu. Porra, isso é educação pra mim, né? E aí o Cortella falava, cara, eu adorava, bicho. A parte... O filé mignon da Globo, domingo de tarde, Faustão. O filé mignon era quando a pessoa... O maluco normal, sabe o maluco normal? Eu pego o microfone lá da plateia e faço uma pergunta e ele falava... Olhava nos olhos do cara e falava, bicho, eu não sei. É o filé mignon do cara. Pô, você vê a nobreza do maluco, né? Não, tem que ser nobre. Não, é isso. É nessa hora que eu me humanizo. É, mas... Maneiro, né? Mas é verdade. É verdade. É verdade.